Há algo como uma construção social da realidade. Sociedades têm seus próprios critérios para a distinção entre o real e o irreal. E esses critérios são tão arraigados em seus sujeitos, que eles sequer se dão conta de que estão operando conforme eles. O que nos interessa no momento é apontar mais um dos traços característicos de nossa sociedade, nossa época, e que constitui mais uma diferença fundamental com relação às sociedades tradicionais de todas as épocas. Um dos dados elementares acerca das sociedades tradicionais é que todos os seus atos, são cópias dos gestos arquetípicos executados na cosmogonia, na origem do cosmo, e na antropogonia, a origem do homem, e de episódios míticos subsequentes, no qual o ser supra-humano ou divino transmite ao homem o conhecimento desse gesto. Um ato só é real na medida em que deixa reconhecer-se como reflexo de um ato exemplar executado nos primórdios por algum deus ou herói. O mesmo quanto as coisas, os entes intramundanos, ou, ainda além, aquilo que se entenderia em uma analítica heideggeriana como o velet da expressão indiaveletsei, ser no mundo. De tudo o que, nas sociedades tradicionais, assoma ao redor do Dazai, só é real aquilo cuja presença for experimentada como uma aparição, no presente, de um modelo supratemporal, por sua vez formado pelo gesto criativo de alguma divindade, o gesto que constitui ele também um modelo supratemporal. As coisas, para serem reais, precisam buscar sua realidade na fonte de toda a realidade, para delas saírem, enfim, existentes. Isto é feito pelo homem. Isto é feito através da linguagem que interliga diferentes regiões do ser, abrindo aos dentes seus canais de manifestação. A linguagem conduz as coisas da fonte à realidade e dá a realidade de volta à fonte. Afinal, ela é, como certa vez se disse, os arco-íris e as pontes ilusórias entre as coisas eternamente separadas. Mas há procedimentos específicos pelos quais, nas sociedades tradicionais, tenta-se tornar algo real. Esses modos constituem os ritos. É preciso imitar o gesto que, nas origens, gerou a coisa que, agora, quer se trazer à existência. É este gesto que confere realidade à coisa. Outorga-lhe ser. As sociedades tradicionais tinham isso muito claro. O que não comprovar origem no ser, simplesmente não é. O que não for reflexo do ser, não é. Movendo-nos conforme o Deus nos ensinou. Assim viveu o homem. Assim habitou o homem, a terra. Desde sempre. Assim os homens trazem as coisas à existência. O caminho da potência ao ato é sempre um ritual, uma procissão, um descer pela escadaria, uma serpente de fogo, um raio serpentino. O próprio espaço humano se desvela como reflexo do espaço celeste. O espaço humano torna-se real copiando o que aprendeu no habitáculo do real em si. Diz a Metafísica das Tradições que a permanência de algo no tempo e no espaço depende da qualidade de sua relação com o ser. Toda aldeia ou cidade dos homens empresta da cidade divina sua planta e suas leis. Sua ordem. Emprestando por conseguinte sua consistência, solidez, permanência. Refletindo o eterno, uma cidade se eterniza. E não há metáfora aqui. A eternidade de que falamos é um estado de ser ao que atingiram as sociedades tradicionais, organicamente hierarquizadas, estruturadas para cima, para corresponder ao ser. Se uma sociedade obteve êxito nessa correspondência ao ser, mesmo que por um momento obteve sucesso enquanto sociedade, cumpriu sua função. Este sucesso dependia, repetimos, do talento na mímica, dos gestos arquetípicos que os homens aprenderam do Deus, do herói ou do profeta. E ela não pode ser executada senão em cenários e contextos bem determinados. Não se pode construir um templo ou uma cidade em qualquer lugar. Pois, os eixos que interligam este mundo do devir ao supramundo do ser não estão em qualquer lugar. Sequer se passava pela cabeça do homem tradicional a ideia de poder construir o que quer que seja em qualquer lugar, assentar o trono de seu rei em qualquer canto ou mesmo guerrear em qualquer terreno. é extremamente difícil para nós modernos imaginar uma existência assim. Também para a titurada. E aqui não há nenhuma romantização, e sim apenas o retrato que nos tem legado a frieza das etnografias. Qualquer cidade que não seja cópia da divina está fadada a nascer e morrer dentro do dever. Qualquer sociedade que não sirva como escadaria para o ser simplesmente não é. É no máximo um agrupamento em certo sentido meramente zoológico, mantido coeso por um emaranhado de interesses particulares. Está mais para o caos que precede a ordem. E onde está o raio que descerá com a nossa realidade de que monte o invocamos? Já não sabemos. Nos foi apagado. E agora somos errantes caminhando sem destino e armando tendas em qualquer lugar.